せ de Rose Seguem pra matar eu vou rogar o canshank Acende o time de história que tá chegando aqui de longe Vou te matar, vou prumar um sapiável Vou mostrar que é a minha pais, vou ter parte de longe Ah! Eu gosto muito de você aqui na parada Te mata depois da vaga ochaca Ou seja, ou não, sabe que você não tá entendendo Tipo um cigarro que eu prefiro e vou tá acendendo Cê gosta de mim, eu vou além Vai tomar uma buquê Pra mim você nunca foi ninguém No final das contas na sessão Você passa em vão Nem tem a consideração O problema é seu Prefira amar o outro nesse passo e perdeu Cê não tá entendendo, amigo, que eu tô ligando Prefiro não odiar do que que é uma goiadeira Caguejou? Tô desenvolvendo Caguejou o perente e a via Cê quer dizer que cê tá devendo Caguejou o perente mentalizada Quem ganha sou eu e sua morte tá de casa Eu lembro que cê queria batalhar comigo Fiquei nervoso e agora eu tô derrubendo o tronco Essa mina me vê, essa gente tá em perigo Porque nós batalhamos antiga Cê sabe que o sujeito é a estouro Quem finalizou Foi a minha direita Sujeito Quem acha que sujeito deve ser alto Faz barulho Pelo contrário Quem acha que Pia Meisqueira foi melhor Faz barulho Pia Vamos que Vamos Vamos Boa noite, rapaziada Boa noite, boa noite Se apresentar, vai Se apresentar, 10 e 10 eu não tô aqui Meu nome é Luke, tá ligado? Bora botar melhor vibe, é o tipo Bata, mata, mata, mata Bata, mata, mata Bata, mata, mata, mata 9, 9, 9, 9 9, 9, 9, 9 9, 9, 9, 9 E aí, aí, aí E vai no alto Vão, vão, vão Vão, 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 vão 3, 2, 1 Rima Eu não vejo as antigas, a batalha que é foda Sinceramente, as irmãs aqui estão infelizes É que você nem tem de maior amigo que eu lembro das antigas Mas eu faço pelas raízes Isso que é normal que acontece, sinceramente, mano Sabe se você tá de má vacilação? Que você nem tem de má puxão Exatamente, tipo a raíza agora que não tem razão É, sabe que é foda não fazendo Que isso aqui é a batalha e hoje não é o doente liga Falou em raízes, você vai comer capim Hoje eu te mato, já pouca gente com briga Eu, matando esse cara, acha que é fácil? Falou como fosse, você rimava bem no passado como eu Mas eu não rimo só no passado, eu rimo até hoje Eu não futuro ao contrário de você E nessa parte que você não entende, eu tô ligeiro Até porque mano, se perde o meu aliado Tipo uma fonegaduta, o luto, o irmão, o soldado Isso que eu falo, mas é contra a colônia Sinceramente, você perde a vista É na queda do presidente, desde a chica, meu amigo E correndo de rainha Sobe com o minheiro, o que você falou, eu acho muito foda E todo mundo, seu corpo singelo, sou com o minheiro Eu sou tipo uma fonegaduta, eu sou tipo uma fonegaduta E fonegaduta, eu vou construindo um castelo Eu, bota lá, rima lá agora Sabe que é foda, essa é a de dura E quando eu sigo, você é a pessoa chegada Eu sou fonegaduta, você passou da minha picadura Palmas pra batalha É isso, olha só Por todo respeito Aí, ó Por antes, quem terminou Foi a minha esquerda, Bia E a gente aqui, Bia, depois de rádio Fala barulho Quem discorda, me acha que sujeita a minha direita Foi o melhor Faz barulho Bia, para a próxima fase Calma de bola com os emitidos, hein